Atenção menina, ouça aqui o seu horóscopo Ares, você de ares gosta muito de amar Touro, você de touro é tão linda como a flor Gêmeos, você de gêmeos é protetor Câncer, você de câncer é meu amor Leão, se é leão é valente como o quê? Virgem, se é de virgem não precisa aprender Vibra, você de vibra só faz favor Escorpião, escorpião Vibre louco de amor Escorpião, escorpião Vibre louco de amor Sagitário, sagitário gosta sempre de mandar Capricórnio, capricórnio gosta muito de falar Aquário, se é aquário vale por 100 Peixe, você de peixe eu quero bem Atenção menina Olha aqui o seu horóscopo Mais fantástico, viu Luana? Aquilo abraço pra todos vocês aí, tá certo? É bom estar com vocês É bom estar com vocês Fecheira, de seis e meia Às oito horas da noite Tá certo? Olha, domingo é o dia da eleição Tá certo? Segundo turno No estado do Ceará não tem pra conviver É só presidente Já São Paulo é governador e presidente Lá votam duas Aqui é só um voto, né? Você escolhe um ou outro Vote com sua consciência Não vá na onda de ninguém Tá certo? Você quem sabe É quem tá sentindo o peso aí O que vai acontecer com você Tá certo? Então Capitão É faturar, né? Não quero pedir pra... Você tinha cair da live? Deixa eu ver o que é Vem por aí Nisse Confecções Essa loja é uma loja diferenciada Pra quem é jovem Você rapaz, moça Fica ali na rua Jovito Moura Você quer andar na moda Roupinha bonitinha Um short lindo Cada camiseta bonita Você sai de lá Ó Na moda Se você achar que é gorda Você latirou por você Gorda Tem Você sai com um corpo bem feitinho Tá certo? Pode ter certeza Procura nossa amiga Nisse Valeu? Ai, menino Olha aí Drogaria Santa Terezinha Fica em frente A Praça da Matriz Ali perto da igreja O telefone é 888-998-420-481 Tem mais economia Os melhores preços da cidade Lá tem todo tipo de remédio Se falta hoje Mas pode dizer que amanhã chega Valeu? Vale Telecom Vale Telecom É a nossa internet aqui da TV O telefone é 998-729-664 Pode ligar Que você vai usar Uma boa internet Valeu, gatão? Mário Oliveira Silva Apareceu por aqui Ei, menina Olha Pessoal Você tem algum problema De saúde Nós temos agora aqui no alto Santo uma psicóloga Julia Sabrini Ela tem toda quinta-feira Ali no Messier Tá certo? Gente muito boa Minha querida Leuz Bezerra Ô, Leuz Como é que você tá lá Pelo jardim, menina? Ha, ha, ha Ô, Leuz Quando é que tem aquela sopinha De feijão, minha filha Você me avisa Pra me saborear Porque você tem as mãos de fada Pra fazer comer Tá certo? Eu vou lá Mas quando for sopa de feijão Eu adoro sopa de feijão Viu, capitão? Ó, e sopa de feijão Arroz de leite É o meu, como é que eu gosto, viu? Ha, ha, com batata doce É, é Sopa com batata doce Arroz de leite É, exato Tá no cheiro em verde, né? É, irmão Arroz de leite Eu sou louco Arroz de leite Com ovo enxergado por cima Minha nossa É uma loucura Ou então pão com ovo Eu também, a negra Às vezes se chama É muito bom Pão com ovo Né? Meu amigo Marcelo Boné Lá de São Paulo Aquele abraço Mário Oliveira Queria ouvir uma música Como eu posso ser feliz Sem você Com o Cláudio Roberto Ah, Cláudio Roberto Viu, capitão? Como é que eu posso ser feliz Sem você Se não existe alguém Igual a você É boa essa música demais Cláudio Roberto Penta Penta chegou Boa noite, meu amigo Joel Quero ouvir a música O Minuto é o Bastante Com o Zé Ribeiro Ela gosta dessa música Já, já, viu, Penta? Vai já a sua música Já, já Com o Zé Ribeiro Eita O Minuto é o Bastante Eita Como é bom Daqui a pouco também Eu vou mandar uma música De Zé Ribeiro Para vocês Para vocês saberem Que música bonita Já, já, viu? Mas primeiro eu vou trazer aqui É a de Mário De Oliveira E depois de Penta, né? Já está no ponto aí? Já? Está de Mário? Lá em São Paulo? Solta aí, cartão! Hoje eu não sou mais o mesmo De antigamente Desde que você partiu Que eu estou diferente Hoje eu me encontro perdido Nos braços da vida Tento enganar a mim mesmo Fingindo que sou feliz Tento encontrar outro alguém Mas tudo enfim Me lembra você Desde que você partiu Minha vida é sofrer Como é que eu posso ser feliz Sem você Se não existe amor Igual a você Como é que eu posso ser feliz Sem você Se não existe amor Igual a você Hoje eu sinto que a vida Já não vale nada O meu castelo de sonhos Rolou pelo chão Dizem que o pobre que sonha De mais não tem nada Eu só queria você Para ser meu amor Será que eu sonhei demais E o meu castigo foi perder você Será que é meu destino viver sem você Como é que eu posso ser feliz Sem você Se não existe amor Igual a você Já está no ponto a outra Fantástica de Peta O minuto é o bastante Solta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viver como vivemos Está nos separando Ficando nossas vidas Cada vez mais distante Preciso lhe falar Só peço um instante Eu necessito Amor Um minuto é o bastante Eita porrada de música boa Veio duas músicas agora de maltratar os corações Sinceramente Eu só não chorei porque as lágrimas não desceram É bom demais menino Viver com... Eu necessito, meu cartão Vamos paturar, é? É vindo ou é o quê? Compra um iPhone, menino Fica aqui em vizinho É o Banco do Bradis, viu, capitão? Lá tem cada iPhone Chegou 11, viu? Lindíssimo, menino É Vende 18 vezes no cartão É só ir lá e conferir, viu? Lá também tem todo tipo de capim de telefone Tem os telefones, outra marca Isso é que é o bom, né, menino? Bom demais, demais, demais mesmo, viu? Está certo? Mateus Móveis e Eletro Nossa história em sua casa Mateus Móveis Lá você vai lá Fala com a nossa amiga Lenilce Ou com as meninas Está certo? E Você compra a sua cama Lá tem os colchões agora, viu, menino? Que dá fogo no amor Você não brocha É verdade Desse jeito, cartão Está certo? Cartão Depois eu vou falar de São Jorge aí Está certo? Na outra rodada Está certo? Porque, cartão Procura aí a música de Zé Ribeiro Não importa Essa música é linda, 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 linda Viu, Platini? Você está por ontem? Está na faculdade? Pois é, o programa aqui é fantástico Viu, menino? Está certo? Deixa eu ver aqui Pronto Peta Gostou da música? Essa daqui eu vou mandar Essa música aqui Eu quero mandar para Platini Está na faculdade Para Peta Para Marcelo Bonalem, São Paulo Para Mária Oliveira Leus Bizer Também está acolhendo a gente Maria Luana Conceição Crispim Fábio Carvalho Está certo? Vou mandar para esse povo Todo dia que está ligado na gente Está certo? Salto Tanta coisa que me entristece Por momentos O que eu quero é apenas uma chance na vida para o amor te entregar Não me importa o que falem de mim Não me importa o que possam pensar O que eu quero é apenas uma chance na vida para o amor te entregar Todos dizem que eu perco a esperança Pois você nem me traz na lembrança Mas eu sei que você vai um dia me olhar e me dar o seu amor Nada tem mais que o amor que é seu Sou um pobre que a riqueza esqueceu Só uma vida inteira eu coloco em seus braços repleta de amor Não me importa o que falem de mim Não me importa o que possam pensar É o novo Não me importa o que eu quero é Não me importa o que eu quero é Não me importa o que eu quero é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto